As dicas de inglês do professor Beto Camargo Hoje nós vamos falar sobre E nós vamos dar um tapa no no O no também faz parte dessa família aqui Do any e do some Bom gente, eu separei essa série aqui em três posts Não dá pra explicar isso aqui num post só Porque são temas e situações e usos diferentes Dessas partículas aqui Any, some e o no entra aqui também por tabela Então vamos lá Vamos ver hoje na função de prefixo Esses any e esses some São partículas de prefixo Então olha só essa frase aqui Anybody here? Então o any junta com body O que é body? Body é corpo Quem que tem corpo? Seres humanos Então aqui uma boa tradução pra ele é alguém E observe que tá na interrogativa Anybody here? Tá aí O any eu vou usar na interrogativa É O any é outro exemplo aqui Anything Anything to do? Ó Thing é uma coisa Não é uma coisa? Então anything, né? Uma boa tradução aqui seria o quê? Alguma Algum O body é alguém Porque é ser humano, é body Body é ser, é o corpo de uma pessoa O thing é um substantivo comum Então é uma coisa Então alguma coisa, né? Algo Algo pra se fazer Anything to do Tá vendo como as duas frases aqui estão na interrogativa? Tá aí O any vocês vão usar grudado com alguns substantivos Na forma da interrogativa Certo? Ok? Very good Agora vamos fazer umas frases negativas I don't know anybody Mesma coisa, ó I don't know Eu não conheço anybody Eu não conheço o quê? Dá pra ser a mesma tradução lá de cima? Alguém? Não Porque se eu não conheço é ninguém E por que que aqui é any? Porque tá na negativa O any você vai usar na interrogativa e na negativa I don't know anybody Tá vendo como tá na negativa aqui? Então I don't know anybody Eu não conheço ninguém Agora pode ser I didn't do anything Eu não fiz coisa nenhuma Ou seja, o famoso eu não fiz nada Por que? Anything tem que ser um substantivo comum Né? Um substantivo de coisas Então anything Eu não fiz coisa nenhuma O famoso eu não fiz nada Então tá aí O any nós já desmistificamos Você vai grudar Anywhere, anybody, anything Você gruda Esse primeiro post aqui é sobre prefixos Essas partículas aqui estão na função de prefixos Então você gruda N para interrogativa Qualquer tipo de combinação E N na negativa Qualquer tipo de combinação Ok? Aí tem o some Que eu posso colocar aqui Olha que frase legal Somebody called you Alguém te ligou Alguém Por que que aqui tem que ser some? Porque tá na afirmativa Olha como a frase tá na afirmativa Eu não tô perguntando Eu estou afirmando Somebody called you Alguém te ligou aí, viu? Na afirmativa tem que ser o some Entenderam? Outra aqui, ó Something happened É, something happened Aconteceu alguma coisa aqui, ó Something Alguma coisa aconteceu Something happened Ixi, alguma coisa Algo aconteceu Something happened Então por que que aqui é some? Porque tá na afirmativa Acabou o problema N para interrogativa e para negativa Some para afirmativa Certo? Bom, daí gente Onde que o no entra aqui? Porque é interessante, né? Isso não é visto com muitos bons olhos Na gramática aplicada Mas na gramática linguística É aceito É perfeitamente correto Você, ao invés de colocar a frase da negativa I don't know Ou I didn't Você mantém a frase na afirmativa E coloca o no como prefixo das palavras que você tá se referindo Olha só que exemplo legal, ó I know nobody Eu conheço ninguém Ó Tá vendo como eu tenho nobody aqui? E a frase aqui tá na afirmativa Vamos dizer assim O verbo O verbo da frase está na afirmativa Lá em cima eu coloquei I didn't Aí tem que ser anybody Agora aqui não Aqui, ó I know nobody Eu conheço ninguém É muito interessante essa estrutura aqui, viu gente? Volto a repetir A gramática aplicada Não vê isso aqui com muito bons olhos Mas a gramática linguística aceita perfeitamente Está absolutamente correto falarmos dessa maneira aqui, ok? A outra aqui, ó Ao invés de eu dizer I didn't Eu digo I did nothing Ó Eu fiz nada I did Eu fiz Aí eu coloco a negativa aqui, ó Nothing I did Nothing Totalmente correto essa frase, hein? Totalmente correto linguisticamente Talvez vocês não devam escrever essas frases no teste Numa prova Em alguma emissão de certificado Aí eu não recomendo Você vai perder ponto Mas linguisticamente É completamente aí Aí você faz a combinação com o sufixo Anywhere Anywhere Nowhere Anywhere Somewhere Que é o irmão do Manoer E o Nowhere Que é o cara do arca de Nowhere Ok? Bom Aí eu tenho Anyhow Anyhow Somehow Knowhow E por aí vai Várias combinações com pronomes interrogativos na forma de conjunções Entenderam essa primeira explicação? Gente, não percam a parte 2 e a parte 3 Não termina que não Essa aqui foi a primeira explicação para vocês terem essa noção geral do que é isso daqui Isso aqui é muito mais complicado que isso Espero que vocês assistam A parte 2 Que vem logo em seguida E a parte 3 Que virá logo em seguida A parte 2 Por hoje é só Curtam Compartilhem Inscrevam-se no meu canal Bye people You know I love you I'll be back soon Somewhere Que é o irmão do Manoer Nowhere Que é o cara do arca de Nowhere I will be always back